Entrevista com o Natan, da Câmara Setorial dos Cafés de São Paulo. Natan, cafés especiais em São Paulo têm ganhado uma maturidade muito grande. Nós temos aí o concurso de qualidade de cafés, com o apoio total do governo, que faz um leilão e depois lança os cafés. Nós estamos aqui hoje em São Paulo para o lançamento dos melhores cafés do concurso de qualidade do Estado. Que estágio que nós podemos dizer que está o café especial aqui em São Paulo e em nível de Brasil? Porque São Paulo hoje é um top em termos de mercado, em termos de comercialização. Como é que você faz uma análise desse mercado de cafés especiais hoje? O segmento de cafés especiais, de cafés gourmet, tem crescido aceleradamente. Muito mais do que o consumo, porcentualmente, o consumo global, consumo de massa. Se nós lembrarmos que no ano 2000 nós não tínhamos praticamente a oferta de nenhuma marca de café gourmet disponível no mercado, em prateleira de supermercado ou mesmo em casa de especialidade, e hoje nós temos centenas deles, dá para dizer do ano 2000 até aqui que nós temos vivido 15 anos de crescimento contínuo desse mercado. Portanto, o segmento de café gourmet é um adolescente que está se transformando num jovem, ávido por inovações, por descobrir coisas novas, por apresentar alternativas cada vez melhores para o consumidor brasileiro. E essa talvez seja a razão pela qual esse segmento de cafés gourmet, de cafés especiais de alta qualidade, tem despertado atenção e tem crescido constantemente ano a ano. Natan, falar em crescimento, a vida é feita de sementes que se lançam e frutos que se colhem. Vocês têm feito um trabalho muito interessante aqui na área de educação, no sindicato, tem cursos de torre, curso de degustação, de barista, e isso aí já vem há alguns anos, né? Faz um relato para o pessoal que não conhece, qual o trabalho que vocês fazem nessa área de educação e o que isso tem dado de frutos? O Sindicato da Indústria do Café de São Paulo, e a BIC também, tem feito um trabalho de fato de educação do consumidor para o consumo do café. Um consumidor bem informado, um consumidor que conhece mais o seu produto e as suas alternativas, consome mais e consome melhor. O Sindicato da Indústria do Café, de fato, possui o mais antigo e tradicional Centro de Preparação de Café, Centro de Cursos e Treinamentos para a Formação de Baristas, para a Formação de Provadores de Café, de Classificadores de Café. Os baristas brasileiros praticamente começaram em 1996, quando foi inaugurado esse Centro de Preparação de Café, e que hoje oferece uma série de cursos que vão desde o curso básico, que ensina a fazer o café em casa, num coador de pano, até os cursos de educação sensorial avançada, onde se aprende a avaliar a qualidade do café, assim como de outras bebidas, e a se dominar e treinar e educar o paladar para que os provadores consigam descobrir as qualidades mais perfeitas de um café de alta qualidade. Natan, a BIC, você também que é diretor da BIC, nós tivemos aí uma ebulição no mercado de cafés torrados, com aquisição pelas empresas exteriores, de indústrias, até tivemos agora mais uma aquisição da Três Corações, esse mercado passou por um período aí de ajuste de coisa, como é que está o mercado hoje de torrado e moído no Brasil, como é que se organizou isso aí em termos de essas indústrias, que preocupação que elas estão tendo em termos de qualidade de café? As indústrias em geral, notadamente as grandes empresas, passaram por uma fase que aparentemente se encerrou há cerca de um ano, dois anos atrás, de busca de escala, de aumento de volumes para elas se tornarem economicamente rentáveis. A rentabilidade é um problema que sempre rodeou o setor industrial de café, ou seja, por ser uma rentabilidade relativamente baixa, por uma atividade muito disputada. Hoje em dia, as empresas em geral, especialmente o grupo das grandes empresas, tem investido muito em inovação, em tecnologia, em melhoria da qualidade, da oferta de produtos diferenciados para o consumidor. E nós temos aí exemplos de cafés gourmet existentes em todas as linhas das grandes empresas e das menores também. Nós temos cápsulas, nós temos monodose, nós temos sachê. Quer dizer, o consumidor brasileiro hoje tem à sua disposição todos os melhores produtos que existem no mundo. E, além disso, você falava agora há pouco em educação do consumidor, a BIC desenvolveu programas muito importantes, tanto para ampliar a demanda de cafés de alta qualidade para os consumidores, quanto para criar certificações que facilitem ao consumidor identificar que tipo de café ele está tomando. E aí eu cito especialmente o Programa de Qualidade do Café, o PQC, e o Selo de Pureza, mais antigo, que completa 25 anos esse ano. E o PQC, que cria uma identidade para cafés do consumo diário, os cafés tradicionais, ou cafés superiores, ou cafés gourmet, de alta qualidade, ajudando o consumidor a identificar que produto é pelas informações que estão na sua embalagem. Esse é mais um exemplo de autorregulamentação que o nosso setor industrial do café pratica, no sentido de facilitar a inovação e facilitar o consumidor identificar os cafés e as diferentes qualidades que ele tem à sua disposição. Só no PQC, no Programa de Qualidade do Café, que é voluntário, a BIC hoje contabiliza 160 marcas testadas, monitoradas e certificadas como café de alta qualidade. Há 15 anos atrás não havia nenhuma. Hoje, só no Programa da BIC, nós temos mais de 160. Monodoses e cápsulas. Com a quebra da patente da Nestlé e da Nespresso, nós tivemos uma ebulição inicialmente na Europa de novas cápsulas compatíveis, chegando essa onda no Brasil, com a indústria lá do Luca e outras. Hoje, a nível de Brasil, nós temos aí o anúncio de uma fábrica em Montes Claros pela Nestlé e logo atrás, a Três Corações, também uma fábrica, uma indústria em Montes Claros. Nós temos aí uma ação extremamente agressiva da Nestlé com a 3, com site online, com propaganda, com máquinas. Como é que está esse mercado? Faz uma análise para a gente e qual o futuro desse mercado, na opinião de vocês, que são da área para o consumidor e para o pessoal da área, dos cafeicultores, o pessoal? O que eles podem esperar disso aí? No mundo e também agora no Brasil, o que a gente percebe é que o mercado de café tem se dirigido muito rapidamente para o consumo em monodose, seja na forma de sachê ou de cafés preparados como café filtrado, dose a dose, ou como cafés em cápsula. Na França, por exemplo, na Holanda, na Suíça, o consumo de cápsulas já ultrapassa 25%, 30% do consumo total. Isso aqui no Brasil ainda apresenta números bem menores, são cerca de 1% a 2% dos lares que nas pesquisas indicam que tem máquinas de café de monodose ou em cápsulas, mas isso vem crescendo continuamente e o futuro aponta nessa direção. Quer dizer, o consumidor está aprendendo a consumir café dose por dose, xícara por xícara e isso é interessante porque o consumidor brasileiro gosta de inovação, aceitou essa forma de consumir o café, sentiu melhor qualidade nesse tipo de produto e nós vamos ver nos próximos anos esse mercado crescer muito, com uma disputa de grandes empresas com grandes investimentos em tecnologia, em marketing, em educação do consumidor, mas a BIC espera também que esse mercado abrigue uma série grande de pequenas empresas, como as que já existem hoje, que encapsulam o café, fazem cápsulas em quantidades menores, mas atuam com produtos diferenciados em partes do mercado e isso é importante porque ajuda essa forma de consumo a prosseguir, e isso é bom para a cadeia produtiva, desde o produtor que vai vender a sua matéria-prima por preços melhores, por ser de melhor qualidade e é bom para o mercado em geral e para o consumidor em especial. Natan, torrefador lá de patrocínio, pequenos torrefadores, pequenos torrefadores, que dica você dá para esse pessoal, o que esse pessoal tem que fazer para poder alçar também voos para esse novo mercado que surge aí, que é dos cafés especiais e café agumilho? Olha, a dica não é muito diferente do que muitos especialistas falam. Invista na qualidade. O que você tira do campo, da sua lavoura, do seu parque cafeiro, tem que ter cada vez mais qualidade. Mas não só investir na qualidade, invista na diferenciação. O seu produto tem que ser diferente do produto do seu companheiro ou do seu concorrente. Você tem que descobrir quais são essas características, se é altitude, se é localização, se é um sabor especial, se é um aroma mais intenso. Invista na diferenciação, invista na qualidade. E se for industrial ou se for cafeicultor industrial, invista no marketing, na construção da sua marca, desde a embalagem até a apresentação do produto, nos pontos de venda, não é qualquer ponto de venda que tem sucesso na venda de café de alta qualidade. Você tem que encontrar os canais de distribuição que aceitam esse tipo de produto e faz ele chegar no consumidor. Mas, seguramente, o resumo da dica é assim, não faça aquilo que é comum, que todos fazem. Faça alguma coisa diferente com qualidade e com marketing. Clube de Cafés e o produtor que industrializa e vende esses cafés na internet. Como que a BIC está vendo esse novo mercado que está surgindo aí? Qual o futuro desse mercado? Como que vocês veem isso aí? Olha, a BIC está observando também como isso vem acontecendo. Isso é prova de que o mercado está evoluindo, o mercado está amadurecendo. E, enquanto essas iniciativas são lançadas e têm sucesso, isso mostra que esse mercado abriga iniciativas de pequenos produtores que oferecem produtos, assim como falei, diferentes, com qualidade, diferenciados, com certificação, com origem determinada. Isso tudo ajuda a construir o mercado de café. Isso é bom para o mercado de café. Quanto mais oferta de produtos bons, honestos, com desde pureza 100%, que é um item básico da qualidade, até características sensoriais diferenciadas, sabor, aroma, diferentes. Tudo isso é bom para o mercado e para o consumidor e beneficia tanto o produtor na ponta, aquele que produz café melhor. Prova é os concursos de qualidade que estão aí, com sucesso, pagando preços muito acima do mercado para os finalistas e ajuda a construir um mercado maduro, sólido e rentável, principalmente. Isso é bom. Isso é bom para o mercado. Natan, demos um passeio no mercado de cafés especiais, no mercado de torrefação. Finalizando agora, o que está sendo lançado? Quais são os cafés que estão sendo lançados hoje aqui? E o que o consumidor pode esperar disso? E onde o consumidor pode comprar desses cafés especiais, que são os melhores cafés do Estado de São Paulo? Essa é uma edição muito limitada. São poucas sacas de café que são finalistas do concurso, que foram compradas, arrematadas todas elas, por indústrias de café e por casas de café. Hoje, esses cafés industrializados e com selo de identificação dessa edição especial estão sendo apresentados para o público e eles vão ser encontrados em alguns supermercados de classe A, os melhores supermercados de São Paulo. Vão ser encontrados em algumas casas de café que compraram café exatamente para vender xícara a xícara, como uma edição especial, e são várias cafeterias. E podem ser encontrados diretamente nas empresas, no seu serviço de atendimento ao consumidor. Então, existem alguns canais, não está disponível em todos os lugares, até porque a edição é muito limitada, muito pequena, mas você, nos melhores supermercados de especialidade, você vai encontrar esses cafés de São Paulo. Ok, mais alguma coisa? Um bom cafezinho para todos nós. Agora é cedinho, o dia nasceu há pouco, mas já dá uma vontade de tomar, não uma, mas várias xícaras de café. Tenha um bom dia.